A importância da reciclagem para o meio ambiente e para a economia. A reciclagem é uma prática importante para o meio ambiente e para a economia, pois permite a redução do impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de resíduos e a valorização dos materiais recicláveis como matéria-prima para a produção de novos produtos. Ao reciclar materiais como papel, plástico, vidro e metal, é possível reduzir a quantidade de resíduos destinados a aterros sanitários, minimizando o impacto ambiental causado pela disposição inadequada desses materiais. Além disso, a reciclagem também contribui para a preservação dos recursos naturais, uma vez que a matéria-prima reciclada pode ser utilizada na produção de novos produtos, reduzindo a extração de matérias-primas virgens. Além dos benefícios ambientais, a reciclagem também traz benefícios econômicos. A reciclagem gera empregos na coleta, transporte, triagem e reciclagem dos materiais, contribuindo para a geração de renda e o desenvolvimento econômico. Além disso, a reciclagem também pode ser uma fonte de economia para as empresas, uma vez que o uso de matéria-prima reciclada pode reduzir os custos de produção. Outra vantagem da reciclagem é a redução da emissão de gases de efeito estufa. A disposição inadequada de resíduos em aterros sanitários pode gerar a liberação de gases como metano e dióxido de carbono, que contribuem para o aquecimento global. Ao reciclar materiais, é possível reduzir a quantidade de resíduos destinados aos aterros, diminuindo a emissão desses gases. Em resumo, a reciclagem é uma prática importante para o meio ambiente e para a economia, pois permite a redução do impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de resíduos, a preservação dos recursos naturais, a geração de empregos e a redução dos custos de produção para as empresas. É fundamental que todos os indivíduos e empresas adotem a reciclagem como uma prática diária para garantir a sustentabilidade do planeta e o desenvolvimento econômico.